Olá pessoal, hoje a gente está na Academia Tachung, Academia de Kung Fu em Rio Preto Eu sou a Fran, eu sou a Daniele, eu sou a Cidia Itan e hoje é uma comemoração Três anos da Academia em Rio Preto, a Academia é de Natal Nosso cinturão é o cinturão de palestrin Abaixa o braço que a gente está muito parada E hoje vai ter uma comemoração, vai ter apresentação de forma de defesa pessoal De leão, vai ter o leão que amar Quebramento Quebramento Quebramento, luta, surpresa, facão Fogar com bastão Vai ter um pessoal fazendo umas coisas combinadas Não Ou não Então confere aí Quebramento 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 Quebrado Quebramento 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 Quebrado Aplausos 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 Ais, 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 a Falti! 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 Sit! 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 Sět! 3, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Se, 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 se. Aplausos 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 Atenção! 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 Não sei. Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí